Salve, salve, rapaziada do YouTube, Luquinha Mods trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada. No vídeo de hoje, mano, é um pouco diferente. Tô trazendo aqui várias novidades, várias skins que vai chegar para o PUBG New State, rapaziada. Fazia tempo que eu não fazia vídeo PUBG New State, mas eu decidi fazer esse vídeo aqui. Então, deixa o likezão, rapaziada, que joga aí PUBG New State. Deixa o like, compartilha com os amigos aí pra fortalecer e pra motivar eu a trazer mais vídeos sobre isso aqui, rapaziada. Lembrando, mano, que todo dia eu faço live aqui no YouTube. Me segue no Instagram também pra vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Então, sem enrolação, vamos começar o vídeo aqui, rapaziada. Rapaziada, tem várias novidades, ó. Primeira caixa é essa daqui, ó. Beleza, rapaziada? Primeira caixa é essa daqui. Tá vendo aí, ó? Então, essa daqui basicamente é a roupa da caixa, beleza, rapaziada? Tão vendo aí, ó? Roupa da caixazinha aí, bacana. Aqui, ó, tem o capacete nível 1, capacete nível 2 e capacete nível 3, rapaziada. Aqui tem as armas que vai vir naquela caixa, beleza? Beleza, ó, temos o AKM, o ADP, temos o 38 ali, a dozinha. E eu acho que aquele cima ali é o M4, bem parecida. Eu acho que é o M4, beleza? Temos o carro aqui também, que vai vir na caixa. Temos o escudo e o paraquedas. O paraquedas eu achei da hora ali, o paraquedinha ali, achei bonito, mano. Aqui, ó, temos a moldura ali e o negocinho que a pessoa coloca no feed, beleza, rapaziada? Aqui já é outra caixa, rapaziada. Tão vendo aí, ó? Outra caixa. Tão vendo aí a caixa aí, ó? E aqui é a roupa da caixa, rapaziada. Essa roupa aqui é tipo uma pegada espacial, beleza? Temos o capacete aí, ó. Essa daqui tem mochila, a outra não teve mochila, beleza? Temos quatro mochilas aqui. Eu não entendi. Eu não parei de jogar, não sei se está tendo mochila nível 4 agora no PUBG New Stage. Mas temos mochila nível 1, nível 2, nível 3 e não sei, mano. Então comenta aí embaixo, rapaziada, se está tendo mochila nível 4, mano. Temos a Sniper ali, ó. A ponto 50. Temos a... A Bison e a Rambão, rapaziada. Temos a MK também aqui. Essas skins aqui eu não achei tão da hora. Temos a skin do... Da Kombi. Essa caixa aqui eu não achei tão bonita. Falar a verdade pra vocês. Ó, esse aqui vai ter, ó. Promoção de UC lá. Esse pacote que eles vendem tudo. Aí, ó. Temos uma roupa aqui. Essa roupa aqui é mais interessante, hein, mano. Aí, ó. Nossa, vocês viram aquilo ali? Temos uma M24 aqui, eu acho. Talvez uma M24, não sei. Olha aí, rapaziada. Aqui as miras personalizadas, ó. Temos os capacetes ali. Temos as mochilas aqui, ó. Três mochilas, beleza. Temos um M4 aqui também nessa caixa. M4 bonitinha ali. Uma moto. Um carro. Paraquedas. E aí, ó. As molduras ali. Pra você colocar no perfil. Temos mais uma caixa. Essa caixa aqui já tem mais diferente. Também vai ter promoção. Aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Aí, roupa aí, ó. Essa roupa aqui também é da hora, mano. Achei da horinha. Mano, eu acho que é o M4, hein. M4 ou Scarelli. Mano, aqui no PUBG New Stage, os caras mudam demais a... Tipo... Eles mudam a essência da arma, tá ligado? Pode ver que aqui a pessoa não consegue nem reconhecer que arma é. Tá ligado? Olha a forma final aí, ó. Vocês viram ali? Deixa eu voltar aqui. Forma final muito top, mano. Olha a forma final dela, rapaziada. É aqui, ó. Embaixo é o que... Achei essa arma, esse M4 aqui é o padre. É aqui embaixo é o que o feed dela, mano. Aí, tá os acessórios dela, ó. Capacete. Aqui já é... Outras armas, acho que na mesma pegada, mano. Paraquedinha redonda, rapaziada. Ó, como quem assiste o vídeo há muito tempo aí, tá ligado? Que sempre no PUBG Mobile eu falo os paraquedinha redonda, que não vem mais, tá ligado? Da hora isso aqui, ó. Essa caixa de papel, ela já veio, não, mano. Opa, temos coisa nova aqui, ó. Emotes. Temos os emotes diferentes aqui, ó. Fazer essa, tá passando muito rápido para vocês, mano. Vocês vão pausando aí o vídeo e assistindo, beleza? É que realmente tá passando muito rápido aqui. Eu tô pausando, mano. Ah, roupa do... Como é? Aquele cara aqui com a rapidão. Do Flash. Ah. Várias armas aí, ó. Você pode ver, ó. Mano, lembrando que essas armas aqui, algumas, algumas delas já podem estar no jogo, beleza? Algumas podem ter vindo já e outras podem vir futuramente, mano. As missões aqui, ó. Tá passando. Então, rapaziada, o vídeozão foi esse, mano. Quero pedir para todo mundo deixar o likezão e compartilhar com os amigos. Se inscreve no canal e... É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Deixa o likezão. Fui. Fui.